Olá, amigos. Eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre essa semana que está terminando agora. Que semana, hein? Uma semana para todos os gostos, aconteceu de tudo. Nós tivemos aí a quebra da Avianca, companhia aérea Avianca. Hoje, essas grandes corporações não quebram assim de parar de funcionar, não. Ela pediu recuperação judicial e o governo tomou uma atitude interessante. O governo tomou uma atitude permitindo que entre o capital estrangeiro nas companhias aéreas. Era uma bobagem essa fantasia brasileira. Não pode entrar a capital de fora para as nossas companhias aéreas. Bobagem. É dólar, gente. É euro. São moedas fortes, muito mais fortes que a nossa, que venham. Um recadinho para quem comprou passagem da Avianca, pode ficar tranquilo, pode manter a programação de viagem, porque os voos não vão ser interrompidos, a segurança continua mantida, vai continuar tudo tranquilo. Nós tivemos aí essa semana a briga de Joyce, Eduardo Bolsonaro e Major Olímpio, deputados do PSL, disputando espaço e poder. Uma briga feia, desagradável. Mas acontece no WhatsApp, acontece até em família. Mas não pode vazar, né? A gente vazou, fica feio, né? Depois Joyce e Eduardo Bolsonaro tiraram uma foto fazendo júrias de amor. Somos amigos, somos irmãos e ficou... Aí Bolsonaro foi lá na quarta-feira, reuniu a turma, a bancada do PSL e deve ter dado uma checolhada e mostrou quem é que manda, né? Bom, Bolsonaro foi diplomado, recebeu o diploma como presidente eleito do Brasil. Bolsonaro fez um discurso forte, um discurso vigoroso. Eu gostei do discurso do capitão. E ele reforçou tudo o que ele disse durante a campanha. Aécio Neves voltou ao noticiário de uma forma muito negativa. Aécio se defendeu na tribuna do Senado, disse que estão tentando transformar doação de campanha em propina. Isso aí é uma coisa que a justiça pode até depois verificar, foi doação, não foi doação, foi propina, não foi propina. Mas o caso Aécio é difícil. A pessoa chega no fundo de um poço que, infelizmente, é difícil. Tivemos o caso mais rumoroso da semana, que é o caso do médium João de Deus de Abadiânia. Aquele homem santo que era procurado para, tinha o dono de cura e curava as pessoas. De repente estava também abusando de dezenas de mulheres, de centenas, ou quem sabe pode chegar até um milhar de mulheres que ele abusava. Um caso muito triste, um caso rumoroso. O que o mundo está assim, as pessoas vão caindo. Hoje, gente, nossos ídolos estão caindo todos. Teve o caso do Flávio Bolsonaro, como motorista, que movimentava lá um milhão e duzentos reais. Flávio tinha tudo para chegar ao Senado com moral, representando a nova política. Existe nova política, né? Existe política. Pessoas fazem política. E isso é até bom, sabe por quê? A Lava Jato levou os brasileiros a pensar que a política é feita por anjos que desceram do céu tocando trombetas. Ah não, gente, são pessoas. É ser humano, é gente. Falha, erra, acerta. E é assim mesmo. Essa semana o capitão voltou a receber ameaças. Os órgãos de segurança, a BIM, os militares, estão preocupados. Não são ameaças de Facebook, é coisa pesada. E o capitão precisa de proteção máxima. É isso. E para terminar, o River Plate foi campeão da Libertadores, derrotou o Boca Júnior por 3 a 0 lá em Madri, na Espanha. Tivemos a intervenção em Roraima, o estado parou de funcionar. Não existia mais estado. Aí o governo federal teve que entrar com a força total para ver se recupera o estado da federação, que é Roraima. E finalmente tivemos aí o pedido de prisão de César e Batiste. Esse caso não acaba nunca, né? Ontem, nesta quinta-feira, o ministro Fux decidiu que Batista pode ser preso. Pode ser preso não. Vai ser preso e fica na responsabilidade do presidente da república, extraditar ou não. Bom, hoje, sexta-feira, Bolsonaro já escreveu no Twitter que se depender dele, esse terrorista vai ser devolvido para a Itália. Ok. Uma boa semana a todos. Muito obrigado a vocês.